Então, nosso agradecimento, agradecendo em nome da mamãe Rita, nome do Céu do Mapiá, em meu nome e toda a Irmandade que reuniu-se para apresentar a live do Centenário. A gente agradece a todas as igrejas e pedimos aqui a bênção do nosso Pai Criador para continuarmos nossos trabalhos espirituais na Santa Paz de Deus. Também, nesse momento, quero mandar também um arché espiritual para todas as igrejas que estão conectadas no dia 30, na concentração do mês de outubro, dia 30 de outubro de 2020. Essa concentração também nos traga muita firmeza, muita harmonia, muito ânimo, muito entusiasmo para continuarmos a nossa escola espiritual, da nossa doutrina. Muito obrigado a toda a Irmandade que somaram conosco junto na live do Centenário. Viva o nosso chefe Centenário. Então, aproveito aqui o momento também para convidar a Irmandade e, de alguma forma, continuar o nosso trabalho para o mês de novembro. E podermos receber todos os santos no trabalho dos finados com todos os santos e podermos, assim, estar conectados através dos nossos cânticos, da nossa doutrina e destes belos e lindos dinários dos companheiros do Padre de Deus Serra, que são o nosso irmão Guilherme Germano, Antônio Gomes, João Pereira e Maria Damião. Sejam todos bem-vindos em todas as nossas igrejas esta muito especial sabedoria e doutrinação do nosso tempo de hoje, do nosso tempo atual, da nossa doutrina. Então, viva todos os santos, viva todas as igrejas, viva o céu do Mapeá, o céu do Joguá e viva todos nós. Um grande abraço e Deus abençoe a todos para a continuação dos nossos trabalhos aqui e em todas as igrejas. Continuando a lembrança e a firmeza do nosso querido chefe centenário, papai Sebastião Mota de Melo. Viva Madrinha Rita, viva todos nós.